Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo começando aqui no nosso canal, gente, eu tô passando pra avisar pra vocês que ainda não é inscrito, pra você que ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui no nosso canal, faça parte também da nossa família SMC Tecnologia e ativa também o sininho da notificação, porque quando você ativa o sininho da notificação, você confere todas as novidades, todos os nossos novos vídeos em primeiríssima mão aí no seu aparelho, ok galera? Então não deixe de se inscrever aqui no nosso canal que você vai fazer parte também da nossa família. Um beijo e um grande abraço!